e salve seus mitos sejam bem-vindos ao canal ebcrisgamer e tropa tô aqui com mais um vídeozão desse jogo aí tropa beto e skill mobile é isso mesmo mano esse é um jogo aí né na pegada de fps para mobile eu já trouxe alguns vídeos aí falando a respeito dele a data de lançamento que inclusive foi adiada já vou explicar para vocês o que que aconteceu e vou trazer algumas novidades aqui nesse vídeo beleza espero que vocês gostem mano de verdade se gostar do vídeo e já deixe seu like para tá ajudando o vídeo ser recomendado para mais pessoas se você é novo no meu canal aqui não esquece de estar se inscrevendo e ativando o sininho para não perder mais os próximos vídeos beleza minha tropa eu gosto e bom minha tropa é o seguinte mano é eu falei para vocês e né que o jogo iria tá sendo lançado aí no dia 8 se eu não me engano desse mês depois eu passei outro vídeo falando que foi adiado para o dia 19 entendeu é porém não foi lançado ainda infelizmente já passamos aí do dia 19 e não foi lançado e merda eu vou estar mostrando para vocês o comunicado aí que os desenvolvedores do jogo aí falou beleza o porquê que o jogo não foi lançado ainda quando que vai ser lançado porque aí é que está demorando vou explicar tudo para vocês agora uma hora depois e eles falaram o seguinte mano a data foi adiada o jogo ainda não está pronto fizemos skins e doamos e melhoramos a proteção contra hacks e também melhoramos o anti-cheat entendeu então eles quis dizer que que o jogo não foi lançado ainda que a nova a data foi adiada porque o jogo ainda não está pronto o que eles estão trabalhando aí é para melhorar é o usante cheats né que é no caso aí a proteção aí é contra trapaceiros no caso a questão de ban e também eles estão fazendo aí uma melhoria na proteção contra hacks entendeu então por isso aí que eles afirmam que o jogo ainda não está pronto entendeu e eles falaram mais o seguinte é adiamos por tempo indeterminado mas por favor entenda-nos eu não dormi por quatro dias é e trabalhei dia e noite para fazer o melhor possível então ele quis dizer que meu parceiro que estava aí há quatro dias sem dormir aí trabalhando para trazer o jogo mais rápido o possível eles falou aqui mais o seguinte que eu quero tá falando para vocês aqui que teve algumas pessoas que reclamaram né que eles passavam passaram a data de lançamento chegou a data e o jogo é não foi lançado eles falaram o seguinte vocês querem uma construção completamente bugada eu já tinha experiência e joguei o jogo e estava cheio de bugs e no resultado desculpe a demora como um pedido de desculpa após o lançamento da atualização enviaremos aqui 10 códigos promocionais de 500 ouro entendeu então aí por conta da demora e ele vai estar presenteando aí os jogadores com 500 ouro aí é sem jogadores com 500 ouro dentro do jogo entendeu tropa deles quis dizer aqui mano que é para vocês ter paciência porque assim não adianta eles trazer assim a lançamento do jogo imediatamente e acabaram não trazendo o jogo cheio de bugs né ele falou que testou o jogo e o jogo ainda está cheio de bug para ter paciência que ele está trabalhando de dia e noite para estar trazendo o jogo mais rápido possível então mano esses daí né foi o comunicado oficial aí dos desenvolvedores do beto e skill explicando porque que o jogo ainda não foi lançado tenha paciência minha tropa é como ele falou e não adianta ele trazer o jogo agora o jogo cheio de bugs e só escutar e reclamação e feedback ruim contra o jogo né então se tiver que demorar mais um pouco para o jogo vir muito ótimo aí muito bem otimizado para todos os celulares com a jogabilidade boa sem hacks aí entendeu então é muito melhor a gente ter mais um pouco de paciência e esperar o jogo do que ele já enviar o jogo e cheio de bugs entendeu então mano assim que sair a nova data de laça de lançamento é que eu vou estar trazendo para vocês nos próximos vídeos então não esquece de já ativar o sininho aí abaixo entendeu se você não for se você for novo na verdade aqui no meu canal já se inscreve também para não perder mais os próximos vídeos então é só nos resta aguardar ansiosos aí o lançamento do beto skill mobile esse jogo aí que está muito top para celular no parceiro então é isso esse foi o vídeo espero que tenham gostado tamo junto a nós falou eu fui